Bom, sou o professor Newton, do aula de violão e cavaquinho e a teoria musical. Essa aula que eu estou enviando é para os alunos do segundo período, tá? Vai ser curta, porque cada gravação tem que ser curta. Bom, eu tenho o campo harmônico de dó e os graus do campo harmônico. Vou falar primeiramente dos graus do campo harmônico. Eu tenho o dó, que é o primeiro grau. O segundo grau de dó é ré, o terceiro grau de dó é mi, o quarto grau de dó é fá, o quinto grau de dó é sol, o sexto grau de dó é lá e o sétimo grau é o si. Bom, o segundo grau é menor, o terceiro grau é menor e o sexto grau é menor. Basta memorizar isso, o restante é maior, são maiores. Então, eu tenho o primeiro grau maior, o segundo grau menor, o terceiro grau menor, o quarto grau maior, o quinto grau maior, o sexto grau menor e o sétimo grau é meio diminuto. Nós não vamos falar da sétima, nós vamos estudar do primeiro grau ao sexto grau. Lembrando, segunda menor, terceira menor e sexta menor. O campo harmônico de dó, nesse caso, dó maior, o segundo grau de dó é ré menor, terceiro grau de dó é mi menor, o quarto grau de dó é fá, o quinto grau de dó é sol, o sexto grau menor é lá menor. Tá? Como eu falei, nós vamos falar da sétima. Então, esses graus, você consegue, através deles, tirar as músicas de ouvido, como falam, né? Memorizar os graus é importante, porque quando você for tocar uma música, você vai saber exatamente quais serão as notas maiores e menores. Na música convencional, a música quadrada, como a gente costuma falar na linguagem dos músicos, a música quadrada, a gente escolhe aí quatro notas, quatro acordes do campo harmônico. Na música evangélica, é normal usar esses graus, que eu vou falar agora para vocês, e vocês tocam bastante música com eles. É o primeiro grau, o quarto grau, o quinto grau e o sexto grau menor. Você vê que o quarto é maior e o quinto é maior. Só entrou a nota menor no sexto grau, porque a sexta é menor. Então, se eu estiver tocando uma música em dó, eu vou ter quarto grau, fá, o quinto grau, sol, e o sexto grau, lá menor. O Roupa Nova usou essas quatro notas para fazer algumas músicas e for um sucesso, tocar em novelas. Na música gospel, também é muito usado. Por exemplo, se eu for tocar aqui, como o Zaqueu em sol, a segunda de sol é lá menor, só que eu não vou usar. A terceira de sol é si menor, também não vou usar. A quarta de sol é dó, a quinta é ré, e a sexta é mi menor. Então, ele tocou assim, ó. Quero lá, o sexto grau, onde é que foi parar. E daí, dezenas de músicas são tocadas com esses graus. Um, quatro, cinco, seis. Você pode variar um, cinco, quatro, seis, um, seis, cinco, quatro, e por aí vai. Mas vai ser, vai girar em torno desses quatro graus. Só para lembrar, os graus do campo harmônico de dó é dó, ré menor, mi menor, fá, sol e lá menor. As notas principais. E através do graus, um, quatro, cinco, seis, você toca dezenas de músicas. Valeu, até a próxima. No próximo vídeo, eu vou falar com o pessoal do primeiro período, tá? Um abraço para todos aí.